A CIDADE NO BRASIL Estou te contando para relaxar um pouco, só isso. Mas tudo bem. Antes de viajar, eu acabei conhecendo outra garota. Muito gostosa. Instrutora de yoga. Ágil, feito uma pantera. Só é meio burrinha. Quando você apaixonou por ela? A gente acabou de se conhecer. Só saímos algumas vezes. Sabe como é que é, né? Ela vai te esperar? Quem sabe. Eu só quero achar a garota perfeita. Ou então eu desisto. Fantasma, caminho. Fique em alerta. Ah, o patrão chegou. Eu sou romântico. Você é um mercenário. É. Yasha, informe seu status. Aguardando visualização. A gente vai voltar à vida normal? Não, obrigado. Eu tô fora. Ah. Bebi arrumar uma mulher. Cuidar de um peixinho. Pode deixar. Pode deixar. Até aparece. Eu nunca vi aqueles caras antes. Vamos ver. Morteiros. Nada demais. Mísseis portáteis. Me amarro nesses. Opa. O novo chefão. Quer dizer que aquele é o fantasma. O famoso fantasma. Ele é diferente. Sempre anda sozinho. Dizem que faz esse tipo de coisa desde os anos 90. Pai, 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 Pai! Pai! Me solta! Me solta! Pai! Pode parar aí! Ou eu atiro no seu filho. Eu deveria ter acabado com você, hein, Codermis. Mas tive pena, porque era muito novo. Solta o garoto. É a última vez que faço a oferta. Vai ter dinheiro suficiente. Não se trata de dinheiro. Tem uma proposta. Eu não te entrego pra polícia. E você leva tudo da fábrica. Tem 24 horas. Pai! Pai! Não! Não! Pai! O que está fazendo? Pai-se! Pai-se! Atira! Atira deles! Quem tirou? Quem tirou? Pai-se também! Aqui é o cliente. Eles estão fugindo. Quem está vendo? Não entenda quem está vendo. Responda! A gente está ferrado. Alvo na área 4. Distância 300 metros. Provo para atirar. Rápido! Tire o gelar! Tire o gelar! Passem as coordenadas. Área 4. 564754 Norte. 552305 Leste. Mas nossos Sniper estão lá. Comprou a ordem. Variag, eles estão enviando um presentinho. Saem daí. Agora ferrou de vez. Foge! Não! E aí? Obrigado. Obrigado. Por que você parou, Nikita? Dança um pouco mais. Você estava indo bem. Ah, crianças. Você está indo bem. Você está indo bem. Você está indo bem. Está tudo bem? Primeiro você me dá uma surra, depois pergunta se eu estou bem. Só estou preocupado e quero saber como você está. Ainda finge que se preocupa. Está aqui faz tempo. Está se escondendo? Por acaso, eu fiz alguma besteira e se eu te denunciasse para a polícia? Poderia cuidar do Yoda? Aqui tem dinheiro. Dá para sua esposa. Vai ficar fora por muito tempo? Vamos ver. Eu estou falando sério. O cara existiu mesmo. O nome dele era Byron. Byron, não sei das quantas, não me lembro. Byron... Byron Lorde. Lorde. Byron Lorde. O cara se considerava um verdadeiro gênio e transava com a irmã. Dá para acreditar? Está de brincadeira? Será que perder tempo lendo isso? Muito melhor ler sobre a vida de Pushkin. Aí. Algum problema? Ei, ei. Ouviu? Ele te fez uma pergunta. E aí? Está perdido, por acaso? Procurando a mamãe? Esse cara não deve bater muito bem, né? Né? Opa! Fica com medinho não, amigão. Vejo que já se conheceram, né? Quem é? Quem são eles? Vai me dizer que são os soldados? Vamos conversar. Vamos, vem cá. Vem cá. Ah! Papapapá. Não são profissionais. Pode ser perigoso. Amigo, por que está tão preocupado, hein? Eles farão tudo o que você mandar. Do que mais precisa. De soldados. Se algo der errado, eles já eram. Acabou. Você sabe por que sempre vendem café ruim nas estações? Não faz sentido vender produto caro sem ter lucro. É melhor oferecer lixo em vez de ter algum prejuízo. Lembre-se. Qualidade não significa lucro. Eu já bolei um plano, sei quem é capaz ou não. Tudo isso é fantasia sua. Eu que bolei. Você só embarcou na ideia. Já providenciei tudo. Arrumei os homens, juntei as informações. Mas, eu levo fé nesses caras. Menos você. São crianças. Vai ver? Você só está com medo. Mas a gente se vira sem você. Ou você está dentro? Estou dentro. Ótimo. Olá. Vou esperar ali. Quem é ela? A arquivista. Gostou? Olá, rapazes. Tudo bem? Melhor agora. Quem mais? Oi, tudo bem? A tabeliã. Ela é simplesmente maravilhosa. Sempre teve classe, safadinha, tudo de bom. Eu não sei se já te contei sobre a irmã dela. Já está todo mundo aqui. Está tudo providenciado. Esse é o Yasha. Ele é o encarregado de tudo. Quem? Ele? Minhas ordens devem ser obedecidas sem perguntas. Então, os seguranças estão desarmadas. Eu cuidei disso. Tem certeza? Ontem, as autoridades confiscaram as armas deles até as violações serem suspensas. Eles ainda vivem nos anos 90. Os tempos mudaram. Meus superiores têm muito mais poder. Precisamos pelo menos de uma arma. Presta atenção. Se arrebentar a cabeça de alguém, eu vou resolver. De novo. Mas se por acaso balear alguém, eu não vou ter como resolver. Galera, a gente vai ter que negociar de uma posição superior, mas tudo dentro da lei. Vocês foram contratados para neutralizar a segurança e vão ficar de fora até eu mandar. Trabalhem rápido e em silêncio. Eu dou as ordens. O quê? Aí eu entrei no pé sujo e vi o imbecil sentado bem na minha frente. O careca? Não, o amigo do Zarichensky. O outro. Aquele nunca mais vai voltar. Com licença. Olá, belezinha. O que é que a gente pode ajudar você? Eu estou aqui no lugar da Natália hoje. O que houve com a Natália? Ela passou mal, está com a pressão alta. Que bom. Caso contrário, a gente não ia ter conhecido uma belezinha que nem você. Quem está com a pressão alta agora sou eu. Aqui está, senhor. Que negócio é esse? Está querendo perder seu emprego, sua puta? Tem ideia de quem sou eu? Eu sei, você é o filhinho da mamãe. Para de rir, retardado. Como é que é? Quem você chamou de filhinho da mamãe? Seu careca. Ô, moleque, quer que eu faça um favor para o seu pai? Tenho certeza que ele vai me agradecer. Vai sentar. Calma, Petro. Não precisa tudo isso. Estou vendo que a reunião está pegando fogo. E aí, Petro, decidiu desenferrujar? Só estou fumando, Vasile. Só estou fumando. Fumar faz mal à saúde. É melhor beber. Ô, Petro, só perdeu a cabeça por um instante. Presta atenção, Vasile. Como representante do acionista majoritário, eu exijo que demita essa vagabunda imediatamente. O acionista majoritário é o seu pai. Um homem sério. Chega de palhaçada e senta. Não envergonhe seu pai ainda mais. O que está fazendo com os acionistas? O acionista é o pai, não ele. Pode sair. Parabéns, Vasile. Parabéns. 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 Estou cercada por um bando de imbecis. Prefiro trabalhar sozinha. Tá aí. Vistam os uniformes. Essa é a sua ideia, usar esses farrapos. Eu também não vou vestir essa porcaria. Sai fora, vai à merda. Veja lá como fala, tem uma dama presente. A gente entra assim mesmo. É isso aí. Você vai pela principal depois de terminarmos. Não, não, eu quero ficar de olho. Por isso é que eu vou com vocês. Com esse pessoal? Vem cá. Nos anos 90 aqui era uma fábrica de armas, não é? Não estamos nos anos 90. É o que estou dizendo. Aqui. Eu encontrei isso e acho que pode te interessar. Uma edição antiga de armas medievais. Onde você conseguiu isso? Não. 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 Obrigada. Estou na sala do arquivo, se precisar, organizando os documentos. O que é isso? 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 Fiqueiro, hein? Onde você está levando a gente? A gente está indo para uma missão, meu amigo. E qual é? Nós vamos invadir o prédio. Tem muita gente, né? Mas por que tem tanta gente, hein? Trinta, quarenta cabeças. Eles devem estar morrendo de medo de nós, né? Eles têm medo dos próprios funcionários. Senhora, está nos atrasando. Eles vigiam os funcionários para que eles não os denunciem. Costumava ter muito mais segurança aqui. Antes, eles protegiam segredos dos inimigos. Agora, protegem segredos da própria população. Na época da União Soviética, transportavam mísseis por esses túneis. Mas agora estão completamente abandonados. O coronel responsável pela segurança da área é um imbecil. Já tem tudo no esquema. Ele vai cooperar. O hacker vai comigo e o restante fica. Esperem meu sinal. Sim, senhor. O senhor é que manda. Quem está lá na área dos transportes? Roma! Olhe no monitor, não no seu joguinho. Telefone e internet, ok. As câmeras também? Torre na escuta. Quem é que está na antiga área de transporte? Responda. Responda. Pronto. Agora eles estão vendo as imagens da semana passada. Interrompa o sinal. Sem conexão. Não consigo falar com ele. Deixa pra lá. Vamos beber rápido antes que nos peguem. Vamos comemorar o final do turno. Ah! Ah! Quebra! Do jeitinho que você pediu. Do jeitinho que você pediu. Rápido e em silêncio. Amarra eles. Pronto. Um a menos. Ei! Quem é você? Volta aqui! Volta aqui! Ah! 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 Isso dói. Tá maluco? Ah! Ah! Vamos! Ah! Vamos! Vem cá! Tá querendo morrer, né? Vamos pegar ele! Traz ele pra cá! Vai! Rápido! Anda! Ah! 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 É uma DL! Quando é que esse turno termina, hein? Eu tô com fome, tá? Ainda falta mais de meia hora. Vai na lanchonete pegar alguma coisa pra gente comer. Ei, quem são vocês? Aí, segurança. Tá fazendo o que aqui? Eu só vim aqui te dar um aviso. Quem é você? Deixa eu me apresentar. Vem cá, vem cá. Vai vir. Legal, minha vez. Não precisa. Ele já tá no chão. Não está? É bom mesmo. Tudo resolvido por aqui. E agora, cadê os outros seguranças? Lá no andar de baixo. Eles ficam lá a noite toda? Tá parado aí por quê? Aí, dá um sorrisinho, pessoal. Vamos ver nos outros andares. Fica. Boa noite. Vai, vai, na outra porta. Parece que aqui não tem ninguém. Que lugar é esse, hein? Parece um refeitório da antiga União Soviética. Quem são aqueles caras? Os acionistas se reúnem aqui. Rapaz, a gente não recebe pra enfrentar segurança assim, não. Eu cuido deles. Não se preocupe. Você vai ganhar um bônus. E quem liga pra aquecimento global? Isso não passa de maneira. Foram os Rothschilds e os Rockefellers que inventaram isso. Atenção. Prestem bem atenção. Estamos ocupando o local. Temos um invasor no refeitório. Quem é esse cara? Para o bem de vocês, por favor, saiam sem reagir. Eu peço que deitem no chão com as mãos na cabeça. Senta aí. Conta o que tá acontecendo. Não, não, não. Isso não é brincadeira. Mas ninguém tá brincando aqui. Para com isso. Deixa pra ver no que vai dar. Para. Pessoal, é para o bem de vocês. Para. Espera, espera. Sem violência, ok? Ninguém precisa se machucar. Quem? Você? Como assim estão ocupando? Eu vou falar mais uma vez. Deitem no chão com as mãos na cabeça. Ok. Vamos resolver isso numa boa. Ok. É? Numa boa. De acordo? De acordo. O que está havendo? Que isso? Eu vou chamar a polícia. Pessoal, parem com isso. Já chega. Para, para, para com isso. Eu prometo que ninguém vai se machucar. Isso é para o bem de vocês. Se vocês não reagirem, ninguém aqui vai sair machucado. Vou querer encarar. Vamos equilibrar essa briga. Vamos equilibrar essa briga. Vamos equilibrar essa briga. E aí, body maker E aí, body maker Não dá pra colocar em tela inteira? Quer uma pipaquinha também? Tá gostando? E aí, vai encarar? Deixa Deixa ele comigo Vamos lá, venho Deixa ele comigo Ele é meu Amarra eles E aí, vai encarar? E aí, vai encarar? Vamos lá, vai encarar? Vamos lá, cai dentro Vamos lá, cai dentro Vamos pegar esses caras Vamos lá Aí, não foge não Volta aqui Volta aqui Toma aí, vai encarar? Toma aí, vai encarar? Não foge Não foge Às vezes minha mulher dorme, vou assistir um pornô. Vem cá, vem! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! 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 Vem cá, mamãezinha! Corre! Vem cá! Fica no chão, senão vai apanhar mais, hein? Isso! Quietinho, otário! Opa! Vem cá! Vem cá! Onde você pensa que vai? Papo reto, papo reto! Me solta! Você gosta de bater em velhotes, né? Quem mandou bater no meu camarada, hein? Ah! 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 Não! Não faz isso, ou então... Ou vai fazer o quê? Como é que você tá? O que temos aqui? Parece que ele quebrou a costela. Calma, soldado. Respira fundo. O que que é isso? Ele vai se sentir melhor. Salvou a vida dele. Muito obrigado. Nós precisamos ir. A gente não sai sem ele. Leva ele pro vestiário. E tranca a porta. Eu vim direto da fábrica pra cá. Uns caras entraram lá. Terão uma surra em todo mundo. Senta aí. Hoje nós temos a reunião dos acionistas. Eles vieram porque querem ocupar a fábrica. Nenhum responsável me comunicou. Eu tô dizendo, eles estão massacrando nosso pessoal. E daí? Tem alguém ferido, machucado seriamente, morto? Não sei. Ferido? Não, mas eles amarraram todo mundo. Então não se meta. Se importa pra quem está trabalhando? Então pronto. Vá pra casa e volte ao trabalho amanhã. Estão batendo nas pessoas. Peter, prende ele. Como assim me prenderam? O que eu fiz? Vamos, vamos embora. Mas eu não fiz nada. Bora, anda logo. Vai descansar. Escuta só, cara. A situação fugiu do controle. Melhor eu assumir o comando. O que é isso? Departamento de elétrica. Departamento de elétrica. Precisamos ligar o gerador de emergência. Que apagão foi esse? Acione os geradores. Já acionou. Hoje ficamos sem energia. E ontem nós ficamos sem armas. E você mantém as coisas organizadas aqui em perfeita ordem, né? Olha, Vazili. Eu vou falar com o meu pai sobre isso. Normalmente não costumamos ter nenhum problema. Mas ontem eles puseram a culpa em nós sem modificação. Nunca tivemos registro de pessoa errada com arma errada. Não tem problema. Amanhã resolvemos. Vamos lá. Mas pra onde? Que que é isso? É um problema. Provavelmente religaram os geradores. Provavelmente? Quer dizer que as câmeras estão funcionando. Stanislav, vem aqui! Olha só isso daqui. Mas o que é isso? Todas as unidades respondam! Estamos sendo atacados nas escadas. Roma, vem comigo! Fecha a porta! Só um minutinho. Não adianta. Vamos ter que arrombar a porta. Eles invadiram o sistema de segurança. O problema é que tudo é informatizado. Estamos sem conexão. Temos que decidir o que fazer. Decidir o quê? Não temos como sair daqui, entendeu? Não tá vendo que estamos ferrados? Dá pra ficar calminho aí? Tá, tá. Quem são? Quem são esses caras? Parece um bando de ratos de academia. Umas tinta pessoas. Talvez mais. E como vamos resolver isso? Vamos na mão. Pedro. Precisamos de armas agora. Eles estão desarmados. Então a gente vai ter que encarar esses caras. O quê? Partir pra briga? Tá maluco, é? Se fizermos o que eles pedirem, pelo menos todos nós podemos ficar... Uma arma seria bem útil agora. Senhores, eu acho que... Tenho uma ideia melhor. Eu também tenho. Vamos pegar esses caras. Com licença, por favor. Com licença, obrigado. Agora é comigo, tá? Deixa que eu resolvo. Senhores do Conselho. Talvez vocês não acreditem, mas eu tô disposto a comprar a parte de vocês por um preço razoável. Imbecil. Vou te enfiar descarga abaixo. Mesmo que faça isso, eu ainda vou pegar o que é meu. Rendam-se. Russos, não se rendem. Eu vou acabar com você. Peguei ele. Peguei ele. Vem logo. Ele tá tentando. Vem, anda. Sai fora. Anda, vem logo. Vai dentro, cara. Anda, vem. E aí, vem logo. E aí, vem logo. Cuidado, cara! Vai, não! Vai, vai! Toma! Ai, vai! Vai, não! Ai, ai! Ai, ai! Ah, doida! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Sai de cima dele! Sai! Vai embora, cara! Pega ele! Pega ele! Para trás! Para trás! Vamos! Ei, vamos! Vamos lá. E agora? Já era. Seu desgraçado. Eu acertei ele em cheio, né? Vamos lá! Vai, vai! Anda, cara! Vai! Essa espada aí é minha. É, eu sei. Pega aí. Eu não sei se eu furo essa sua cara uma ou duas vezes. O que você acha? Vocês vão pagar caro por isso. Parece que vocês não conhecem a regra desse jogo. Sabem com quem estão se metendo? Parece que não, não é? Não, meu amigo. Pelo visto vocês aqui não sabem com quem estão se metendo. Para, para! Vocês falaram! Que que é isso? Temos um cavaleiro do conselho. Agora vão querer negociar. De qualquer jeito. Pavel Andrevitch. Por favor, entra na sala de reunião. Muito bem, pessoal. Conseguimos. Estão de parabéns. Estão impressionados. Agora a única coisa que falta é a papelada e isso é comigo. Cadê o diretor-geral? Sem a assinatura do diretor-geral, a transação vai se tornar ilegal. Ilegal? Ilegal, né? Não brinca. Eu não tô brincando. Tragam ele até aqui. Dois minutos. Eu posso acabar com ele? Fica na sua. Dá licença. Então, será que agora podemos começar a transferir as ações? Eu vou arrancar sua cabeça. Seu sanguessuga. Olha, o sanguessuga às vezes nada contra a corrente pra chegar à vítima. E vocês, de maneira similar, não repararam que a corrente mudou completamente. Os anos 90 já terminaram, gente. Essa pasta impressionante seria de grande interesse pro Procurador-Geral da República. Chantagem, fraudes, roubos. Tudo do seu sindicato do crime organizado. Só isso aqui deve dar uns 15 anos de prisão com trabalhos forçados pra todo mundo. Então... Hoje é o dia do sanguessuga. Excelentíssimos senhores do Conselho. Você é mesmo um sanguessuga. Olha, tem uma trava aqui. Tem uma espingarda. Mata o primeiro que entrar aqui. Cuidado! Eu acabo com todos vocês. Como é que você tá? Pegou de raspão? Como que esse imbecil conseguiu uma arma? Resolvam isso em silêncio. Entenderam? Senhor, aquele chato lá da fábrica ligou de novo. Ele tá dando uma queixa. De um tiroteio. Lá na fábrica de bebidas. Então, o que vamos fazer? São todas as câmeras, não tem mais? Eu tô fazendo a busca agora. Não dá pra ver ninguém. Por que ele tá acenando? Tá funcionando? Coronel, que circo é esse aí fora, hein? Nós fizemos um acordo. O acordo era que tudo seria tranquilo. Mas tá tranquilo. Recebemos uma denúncia. E a situação pode ficar feia pra você e pra mim. Sergey, eu não quero problemas por causa de você. Então eu vou perguntar de novo, está tudo tranquilo? Alexandre Vitalevich. Não se preocupe. Temos tudo sob controle. Coronel. Está tudo bem aqui. Quer dizer que está tudo calmo e tranquilo por aí, é? Vá pro inferno. E tire o seu pessoal daqui. Incompetente. Onde eu fui me meter? Se arrependimento matasse? É melhor a gente acabar logo com isso. Sei que está com um problema aí. Eu tenho que verificar a denúncia que eu recebi. Eu entendo, mas é que o serviço era maior do que nós imaginávamos. Então é melhor sair daqui agora, não acha? Vamos querer mais pra compensar isso. Pode ter certeza de que isso vai acontecer. Idiota. Idiota. Chega de brincadeira. Temos que abrir aquela porta. Eu te dei cinco minutos. Só que o cara tem uma arma. É, eu sei. Faça o que eu mandei. Vai se ferrar. Abre você então, cara. Eu já estou de saco cheio. Eu... Ai... Me solta! Perfume cheiroso. E muito bonita. Perfume cheiroso. Eu não quero problema. Só que já tem. E aí, soldado? Olha quem chegou. Chegou pra apanhar? Quem você pensa que é, hein? Acha que consegue me encarar? Acha que manda em alguma coisa? Aqui você não manda em nada. Aqui você não manda em nada. É. Ah! O que é isso? Tchau, tchau. Vamos pegar esse cara. Tchau. 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 Mas que surpresa. Tchau. 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 Mais forte, vai, mais forte. Achou que tinha acabado, né? Vamos acabar com sua raça dessa vez. Você nem vai saber. O que te atropelou? Tchau. 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 Certo. Tchau. Acaba com ele! Passe pra cima! Acaba com ele! Agora entendeu quem é que manda aqui? Tá legal, vamos acabar com isso. Vassily Mikhailovich, é provável que você pegue uns 15 anos de trabalhos forçados. Pra uma pessoa da sua idade, isso é equivalente à pena de morte. Essa fábrica é mais importante do que a sua vida? Tá bom, então. Ninguém vai encostar um dedo nela. Se você sair... ...e assinar toda a papelada. O senhor Vassily Mikhailovich não tem coração. Vamos lá, tira sua roupa. Solta ela. Larga essa arma. Nada disso teria acontecido se vocês tivessem se rendido. Vovô, é melhor ter cuidado com essa espingarda aí. Cuidado com isso aí. Cuidado. Quieto. Pra trás! Pra trás! Abre a porta! Obrigada. O que quer aqui? Solta isso. Quem é você? Nikita. Isso não é seu. É do meu pai. Não pode ser. Nikita é você. Olha, Nikita, você sumiu. E depois do seu avô, nós pensamos que... Você sabe que eu não tive culpa. Eu sei. Onde ficou o armazém? Que armazém? Nikita pra quê? O armazém com as armas. Você conhece muito bem essa gente. Está maluco? Será que você não lembra o que eles fizeram com o seu pobre pai? Fala logo. Eu não vou falar nada. Ah, vai sim. Eles vão acabar com a gente. Bandidos e policiais, já. Vai ser um problema pra todo mundo. Eu sei onde estão as armas. Eu era investigadora da polícia. Sem querer, aprendemos algumas armas. Estávamos trabalhando no caso e achamos as provas. Há um mês, o meu chefe desapareceu. O caso foi encerrado. E eu fui demitida. Continuei por minha conta. É melhor desistir. Mas eu não vou desistir. Estava me espionando. E daí, eu vou acabar com vocês. Por que está fazendo isso? Eu quero justiça. Por que está se metendo nisso? Não sabe quem são essas pessoas. O dia em que eu traí-los será o último dia em que verei minha família. Nada irá detê-los. Nikita sabe. Parece que temos companhia. Você ligou pra eles? Se eu liguei? Não tinha como ligar. Eles sabem quando devem vir. Quem são? Quem você está procurando? Quem são esses caras? Eu sou o comandante que estou à frente aqui. De onde você é? Segurança particular. Ah. Então você também foi chamado. Fica fora disso, Nikita. Isso terminou mal para o seu pai. Já estão na escuta. Chame o comboio. Meu pai era soldado. E você quem é? Tio Vácia. O que é isso? Karen, eles não permitem que ninguém entre no lado. Parece que ficaram presos nos anos 90. Sergei. Eles estão armados. Não se preocupem. Eu vou resolver. Vai resolver o quê? Já devia ter resolvido. Estava escondendo isso dos seus superiores, não é? Resolve essa situação agora. Alexander. Você não quer uma parte da fábrica? Você não quer uma parte da fábrica? Eles conseguiram acessar o sistema. Eles conseguiram acessar o sistema. Se convence. Você não quer uma parte da fábrica? Ei, você não quer uma parte da fábrica? Não, per alguma coisa. Boa noite, senhores trabalhadores. O que está acontecendo aqui, hein? Quem poderia explicar? Eu posso. Boa noite, senhores. Estamos comemorando a feliz realização de um negócio. Ah, tá bom. E quem é você? Quem sou eu? Sou o representante do dono. O novo dono daqui. E quem são esses seus amigos aqui? Os acionistas? Eles são artistas. Rappers. Queremos falar com o diretor-geral. Eu não estou entendendo por que tem tanta exigência, sabia? Por favor, mostre as suas credenciais. Você teria um mandado? Contrato de segurança da fábrica? Ou alguma coisa assim? Alexander Vitalievich, poderia fazer o favor de me explicar o que está acontecendo aqui? Bom, meus caros artistas, mostrem suas identidades. Chefe, a gente não passa de humildes artistas. A gente ganha vida fazendo rap. Fique sentado. Você pode não me achar legal, mas eu estou de boa na moral. As pessoas falam mal, mas eu não estou nem aí para nenhuma rede social. Aí, largue essa arma. Se disparar, vai ser preso. Pega sua galera e vaza daqui. Ah! Ei, você aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! 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 Estava tentando fazer o quê? Devia ter feito o que eu mandei. Daí nada disso teria acontecido. Saiam daqui, rápido. Temos pouco tempo. Vão chegar mais homens. Os portões estão fechados. Peguem o caminho do túnel. Calma, ainda não terminamos. Vamos pegar o diretor-geral pra lhe assinar a papelada. E eu preciso do hacker. Seu cretino. Quer dizer que não tinha armas, né? É assim que resolveu tudo? Calma, gente. Aconteceu. Foi uma fatalidade. Vamos terminar o serviço. Desgraçado. Peraí! Pra trás! A fábrica é minha! Ninguém sai daqui até eu ter a assinatura do diretor! Agora! Você armou pra gente. Larga as armas! Larga as armas! E vai pagar por isso. Vocês! Larga as armas! Se não sairmos logo daqui, nós vamos morrer. Larga as armas! Tenente. Respira fundo. Relaxe e abaixa a arma. O mais importante é tirar todo mundo daqui agora, concorda? Sim. Tá. Vamos sair daqui. Desamarrem todos antes. Temos ônibus estacionados na segunda fábrica. Vamos pelo túnel. Você vai com eles. Quem é essa gente? Agiu nas nossas costas, seu rato imundo. Hã? Eles são os verdadeiros donos da fábrica. Vá com os outros e entre no ônibus. Não recebemos ordem sua. Não acreditamos em você. Ainda acha que ele vem? Ele virá. Ele virá. Desculpe, pessoal. Mas o plano mudou. Vamos sair daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. continuamos. Vazili, vem rápido! Vem rápido! Vamo! Vamo! Estamos quase. Alguém mais aí quer atirar? Ai meu Deus, precisamos sair daqui. Ai meu Deus, eu não sei o que está acontecendo aqui. Se ninguém tiver nada contra, larguem as armas, mãos na cabeça e saiam do ônibus. Vacilhe. Vem até aqui. Pode abaixar as mãos. Como pôde mentir para mim? Disse que os túneis estavam fechados. Isso não é uma sociedade. Mas para mim sempre foi e será. Quem andou visitando meu armazém? Tá. Leve todo mundo para o armazém e vasculhem a área. Não vai falar, vacilhe. Estou esperando. Vovô, me perdoa. Mas eu não posso voltar agora. Por favor, me perdoa. O trabalho é muito importante. Sei que o seu trabalho é importante. Ainda bem que seu pai não está aqui para ver isso. Por favor, vovô. Eu sou um soldado. O soldado vive para defender o seu lar. Se alguém não tem aquilo, o que defender é um bandido. Olha, pense bem nisso, Nikita. Tchau. Tchau. Tudo carregado? Ok, pode ir. Senta aí. Quanto tempo mais? Quinze minutos. Senhores. Só vou perguntar uma vez. Quem organizou esse ataque? Eu vou dar dez segundos. Vou poupar a vida daqueles que disserem a verdade. Vejo que você está no comando aqui. Eu sou um de vocês. Então, são os invasores. Quem vai ser o primeiro a lutar? Está machucado. Vamos lá. Quem vai me encarar? Você. Senta aí. Senta. Pode soltar as mãos dele. Seja atualizada damn it. Seja kamera para ela. para não. Sejaайн. Seja Bali. Você luta feito mulherzinha. Lá no seu quartel, só te ensinaram a jogar baralho, é? Senta aí! 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 Senta! Senta aí! Senta aí! Senta aí! Senta aí! Senta! Senta aí! 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 Senta aí!